Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como resolver o problema quando a válvula está correndo na parede, beleza? Assista o vídeo até o final, siga a gente aí no YouTube, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês como está resolvendo aí essa questão. Essa válvula, no caso, é uma válvula do col. A gente vai estar removendo aí o acabamento, né? Para fazer essa troca. Pessoal, para tirar o reparo aí, tirar a tampa da válvula, a gente vai estar usando aí uma chave 24, tá? Essa chave minha aí é uma chave própria para a válvula, tá? Mas se você não tem essa chave, você pode usar aí uma chave 24. Então, pessoal, vamos estar removendo aqui o reparo e vou mostrar para vocês aí o passo a passo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha que ajuda muita gente aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Removemos aí a parte do acabamento. Então, agora a gente vai remover aí a parte da tampa do reparo, onde fica a borracha que a gente vai trocar, o oring, tá? Você vai girar aqui no sentido horário, pessoal, até ficar pesado. Possui um registro interno essa válvula. Muitas pessoas não sabem, mas possui um registro interno. Você girando aí, você vai fazer um teste se realmente fechou. Você vai pressionar aí e vai ver que não vai sair mais água dentro do vaso sanitário. Feito isso, pessoal, é só remover aí o parafuso, tá? A gente vai estar removendo. Então, tiramos o parafuso. Vamos tirar isso. Só puxar para o lado, pessoal. Pressiona e puxa para a lateral. Você vai conseguir tirar essa mola. Você vai estar usando essa chave que eu falei. Essa chave minha, uma chave própria, tá? A chave 24. Eu uso ela somente para troca de reparo de válvula. Então, essa chave é uma chave especial. Mas se você não tem, tem um alicate de pressão, alguma coisinha que você consiga pegar ali, pode ser também, tá? Só não vai pegar, pessoal, ali e bater com a talhadeira que não já viu alguém bater. Porque daí você vai danificar aí a válvula, tá? De repente, o corpo da válvula aí você tem que quebrar a parede para trocar. Feito isso, pessoal, você pega o alicate, faz o teste realmente, vê se está bem fechado o registro interno. Daí você pode tirar a tampa. Você vai remover, pessoal, essa porca branquinha que você está vendo aí na tampa da válvula. Essa chave minha é uma chave própria. Ela tem ali duas garras que tiram essa porca roscava e onde vai ficar a borracha que a gente vai trocar aí agora. Aí você vai remover essa borrachinha aí. E é só isso daí que é o problema. Custa apenas aí na minha cidade aqui R$10,00. Então, eu já peguei essa outra aí, ó. Essa parte labial, pessoal, vai para o lado da parte interna da válvula, tá? E essa parte lisa fica na tampa da parte externa da válvula. Ela é tipo uma borrachinha labial. Uma parte ela é tipo dupla. Agora você vai colocar novamente a contra porca. Encaixa bem ela, pessoal. Verifica se está bem encaixada. Senão, na hora de você colocar, pode morder a borracha ali, cortar e ficar vazando a mesma coisa. Muitas pessoas trocam e depois falam que ficou vazando. Na hora que você vai colocar, você aperta muito. E depois você pode danificar a borracha. Encostou bem ali, está tudo certo. Antes de você apertar muito, pessoal, dar o aperto total, você abre um pouquinho o registro, tá? Girando o eixo aí com o alicate, conforme vocês viram fazer aí. Para soltar ali o registro antes de apertar muito. De repente, depois você não consegue mais soltar o eixo, tá? Agora, encaixando ali, ó, é só procurar direcionar na parte redonda ali o buraco dele. Tem uma parte quadrada que não vai encaixar do eixo. Feito isso, é só colocar novamente o parafuso. Essa porca ali, pessoal, se você não mexer nela na hora de tirar ali, ela já é a regulagem da tampa da válvula. Encostou aquela porquinha ali no reparo, está feito o serviço. Essa regulagem já fica na que estava antes, digamos, né? Agora vamos girar no anti-horário e fazer o teste aí da descarga. Aqui ficou o filé, deu a descarga. Então aí a gente vai fazer a regulagem aí, pessoal. Se estiver saindo muita água aqui, como é prédio, a gente fechou o registro. Você pode estar fechando e se estiver saindo muita água, vai dar muito consumo. Então a gente vai girar aí até a regulagem desejada ali. A gente acha que ficou legal a regulagem para a descarga. Então daí está tudo certo. Então a gente está fechando ali e regulando até a descarga, que a gente acha que ficou bom. Para também não estar desperdiçando água. Então agora vamos só colocar novamente aí o acabamento e está feito o serviço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.